Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Ígua. O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher quer te ver logo o quanto antes. Saiba tudo nesse exato momento. Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Quero mandar alô pra todo mundo que está ligado todos os dias nos vídeos. Todo mundo que compartilha o vídeo pra poder ajudar o canal. Muito obrigado a você. E sinceramente eu espero que o povo cigano te dê muita felicidade e muita prosperidade. A energia da mesa hoje é da Dona Maria Mulambo. Coloque três vezes a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Escreva aí. Três vezes o número três e coloque a palavra ativar. Tá bom? E quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igua, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Nove horas às dezessete horas, tá? De segunda a sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E também quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos trabalhos feitos aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado a todos vocês. E vamos para essa super tiragem de hoje, que hoje promete. Porque a Dona Maria Mulambo, geralmente, ela conta tudo, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. A opção número um é o cristal roxo. A opção número dois é o cristal vermelho. A opção número três é o cristal dourado, tá? Vou iniciar com o cristal roxo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa do vídeo, tá bom? Vamos lá para você que escolheu o cristal aqui da cor roxa. Alguém quer te ver logo, o quanto antes? Saiba agora quem é. E saiba também as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Para você que escolheu o cristal roxo. Bom, vamos lá. Iniciamos aqui com uma dama, dama de paus. O que a dama de paus quer dizer? Essa pessoa que quer te ver logo é um ser humano que tem muita atração por você. Essa pessoa tem muito desejo. E junto com esse desejo, essa pessoa tem uma vontade de se comunicar, de se movimentar na sua direção. Essa pessoa aqui hoje vibra uma atração forte por você, vibra um desejo intenso por você. E junto com esses sentimentos, com essas vontades que esse ser humano está sentindo, essa pessoa vem querendo demonstrar para você algum tipo de novidade. Algum tipo de situação que essa pessoa vai criar para se aproximar de você. Ou reaproximar para algumas pessoas. Mas fato é que essa pessoa conta as horas para te ver novamente, tá? E vejo que essa pessoa aqui vai fazer com que aconteça algo que supostamente você vai achar que é inesperado, para poder ter você, ou seja, vou explicar de uma forma melhor. Essa pessoa vai inventar algum tipo de desculpa para poder se aproximar de você. Por quê? Porque esse ser humano quer agarrar qualquer tipo de oportunidade que faça com que ele ou ela se aproxime a você. Então se tiver que inventar alguma coisa para poder se aproximar de você, essa pessoa vai inventar. Por quê? Te deseja essa pessoa que tem certo sentimento por você já, e vai agir buscando o equilíbrio dessa situação. Essa pessoa aqui vai tentar fazer as coisas diferentes para poder mostrar para você que merece mais uma oportunidade, ou que merece uma oportunidade, para quem nunca tenha dado oportunidade para essa pessoa. Mas fato é que é um ser humano que quer sim vir na sua direção, quer criar possibilidade. Essa pessoa acredita que você vai ser mais flexível, você vai se permitir vivenciar uma oportunidade. E essa pessoa acredita, para quem já tem amizade com essa pessoa, que pode virar uma amizade colorida. Daí até o relacionamento. Para quem já foi ex dessa pessoa, essa pessoa acredita que pode voltar a ter amizade com você, para daí poder ter alguma coisa. Então, ou seja, você que está conhecendo alguém, essa pessoa quer ter essa amizade com você e ir para ver até onde vai. E se você está pensando em alguém que já passou na sua vida, essa pessoa quer voltar tendo amizade, comendo pelas beiradas para poder conseguir um objetivo maior, que é ter você. Esse ser humano não acredita que pode assumir um compromisso com você, se assim você quiser. O Seis de Ouro fala aqui para a gente da seguinte forma. Essa pessoa hoje é uma pessoa que não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa quer retribuir o que tiver no relacionamento com a pessoa que ele ou ela estiver. Esse ser humano tem muita atração física por você, ama, adora o seu poder de sedução. Ou lembra do seu poder de sedução, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Fato é que essa pessoa não demonstrava que tinha interesse por você, só que agora esse ser humano aí vai se movimentar. Por quê? Porque está louco para te ver. Essa pessoa aqui, hoje e hoje, acredita muito que pode ter prosperidade com você. E juntos vocês podem ter sucesso materiais também, prosperidade materiais, financeiras e prosperidade amorosa. É o ser humano que vem para tentar equilibrar a sua vida. A energia dessa pessoa junto com a sua, é uma energia de estabilidade. O nove de ouros fala aqui, que esse ser humano acredita que o momento é favorável para vir até você. É favorável para tentar uma reconciliação para quem já teve alguma coisa, para tentar investir no novo amor para quem está conhecendo, ou até mesmo para arriscar. Para quem não conhece essa pessoa, até mesmo essa pessoa pretende arriscar. Você deve conhecer de vista ou tem algum amigo em comum, mas essa pessoa fica querendo te ver, fica querendo saber quem é você, com quem você anda, sabe? Esse ser humano, mesmo se você não tiver conhecimento disso, é uma pessoa que fica te olhando. Mas o fato é que, em todas as maneiras, essa pessoa aqui quer ter você. O cinco de espadas fala que essa pessoa aqui, hoje, escolheu uma direção, ou está escolhendo uma direção na vida dele ou na vida dela. E quando essa pessoa faz essa escolha, ou fez essa escolha, a direção leva a você. Então, essa pessoa entra firme, com vontade de vir até você, demonstrando aí. Mudanças, demonstrando que quer uma oportunidade, demonstrando pra você que se arrepende de não ter aceitado algo que você falou, ou se arrepende de ter se afastado de você, pra quem teve um relacionamento. Pra quem está conhecendo, essa pessoa se arrepende de não ter dado continuidade. Entendeu? E pra quem fica só na paquera, não sabe dessa pessoa ainda, essa pessoa se arrepende de não ter arriscado ainda, mas vai se movimentar. O oito de espadas fala pra gente o quê? Essa pessoa aqui hoje está saindo de alguma situação que deixou ele ou ela triste, mas acredita que você pode sim ser a pessoa que vai mudar a vida dele ou dela. E pra você que teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa sabe que te deixou triste, porém, vem querendo corrigir essa situação, tá bom? E pra você que não conhece essa pessoa, alguém que te paquera, alguém que fica te olhando, esse ser humano, hoje, hoje, não vive uma boa situação, mas vai arriscar estar investindo em você. Fato é que essa pessoa quer te ver logo, essa pessoa quer saber tudo sobre você, essa pessoa tem muito interesse por você. Vamos ver qual é o recado que a Dona Maria Mulambo que a Dona Maria Mulambo traz pra você do Cristal Roxo? Não aceite relacionamento que te faça sofrer. Entendo o que a Dona Maria Mulambo quer dizer. Se essa pessoa, pra quem já teve relacionamento, não se encaixar no seu mundo, te fizer sofrer, essa pessoa não te der valor, dá um pé na bunda. Por quê? Todo mundo, quando quer alguma coisa no início, é uma pessoa maravilhosa. Então, a Dona Maria Mulambo não fala necessariamente dessa pessoa daqui. Esse recado é pra você, que a Dona Maria Mulambo está do seu lado. E ela não gosta de pessoa com autoestima baixa. Então, ela está te dizendo, qualquer relação que você entrar, não deixe que a pessoa te faça sofrer. E isso serve pra todas as situações. não é sobre essa pessoa, tá? Pra algumas pessoas pode até ser. Mas esse recado a Dona Maria Mulambo manda pra você. Você em primeiro lugar, sempre. Salve, Dona Maria Mulambo. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Vou tirar agora as seis letras do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se a letra não combinar, não tem importância nenhuma. Aqui, as letras são apenas mais uma situação que eu trouxe no jogo pra poder acrescentar, tá bom? Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra Y. Igor? É brincadeira, hein? Segunda letra D. Daniel? Pra quem não sabe o nome é Igor Daniel, tá, gente? Por isso que eu tô brincando aqui. Primeira letra Y, segunda letra D, a terceira letra, a letra E. A quarta letra do nome, sobrenome, do apelido da letra N. A quinta letra, a letra L. E a sexta e última letra, a letra X. Essas são as letras do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá bom? Pessoal, eu perdi uma aposta com um amigo meu e não tem que fazer o que eu falei, né? Aí, Calil, vou falar aqui, hein? Aceitamos currículos pra relacionamento, tá? Estou solteiro. Alô, mulherada do Rio de Janeiro. Paguei a aposta, hein, Calil? Eu sou o Cigano Igor, chega de brincadeira, vamos lá. Pessoal, participe das nossas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? De nove horas às dezessete horas. Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Você que está sem amor, você que está passando uma situação difícil, procure informação sobre nossos trabalhos que pode te ajudar. Meu site, ciganoigo.com.br está na descrição do vídeo aí, dá uma olhadinha aí, tá bom? Opção dois, o cristal vermelho, coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Ative a energia da dona Maria mulando na sua vida, tá bom? Esse homem ou essa mulher quer te ver logo, o quanto antes. Saiba tudo agora é as letras iniciais do nome e o sobrenome do apelido. Pode ser para quem não conhece a pessoa, é alguém que te vê num lugar comum, pode ser para alguém que já teve relacionamento com essa pessoa ou alguém que você está conhecendo, hein? Eu sou o ciganoigo. Quem está gostando do canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, dê o seu like aí, gente. Muita gente não se inscreve, infelizmente, não entende que se você se inscrever, você está ajudando o canal. Para você que escolheu aqui o cristal vermelho, começamos aqui com o rei de copas. O rei de copas fala que essa pessoa que quer te ver logo é uma pessoa que tem muito amor no coração, uma pessoa boa, é uma pessoa hoje que está com a capacidade de trazer felicidade para a sua vida, é uma pessoa que quer trazer uma mudança significativa nos seus caminhos. Para algumas pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, esse ser humano quer corar um trauma que possa ter feito a você. Algum tipo de erro que essa pessoa fez com você, essa pessoa hoje quer consertar isso. Para quem nunca terminou com essa pessoa, essa pessoa passou por algum trauma e vê em você a oportunidade de ter um relacionamento sadio, uma coisa boa na vida dele ou na vida dela. Por isso, esse ser humano aqui tem como objetivo investir na área do relacionamento com você porque acredita que você é uma pessoa que pode trazer alegria e felicidade à vida dele e à vida dela. E para você que não conhece essa pessoa, uma pessoa fica te olhando, fica querendo te ver sempre, sai muita energia de academia, de lojas aqui, locais de trabalho que alguém fica te vendo, se te admirando, te querendo. e essa pessoa tem um coração bom e faz planos com você e pretende arriscar, pretende ter capacidade de vir até você. Essa pessoa se controla para não revelar nada. O quatro de espadas fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, tirou um tempo para ele ou para ela e agora essa pessoa se sente preparada ou preparada para poder trazer para você ou para ele mesmo ou para ela mesmo um novo momento na vida onde vai criar uma oportunidade. E essa oportunidade, essa pessoa vem para dividir com você. Essa pessoa vem aqui demonstrando desejo, demonstrando uma renovação na vida dele e na vida dela. E essa pessoa quer se comunicar com você para te contar alguma coisa muito boa. essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar para que vocês possam se acertar para quem já teve relacionamento, para quem não teve, para quem está conhecendo alguém. Essa pessoa quer sentar com você, quer conversar para ver se vocês podem caminhar na mesma direção. Por quê? Essa pessoa aqui tem sim um carinho forte por você, tem amor ainda e entende que vocês podem sim se dar muito bem. Então, essa pessoa aqui acredita que vocês podem sim crescer juntos. A oportunidade de crescimento é muito grande aqui. Existe amor, existe uma energia que envolve vocês, uma energia de sedução, atração e admiração. E essa pessoa vai se comunicar com você dizendo isso. Essa pessoa sente alegria quando te vê. Tem gente aqui que esse ser humano vê foto, tem gente que esse ser humano vê pessoalmente. Essa pessoa aqui quando te vê fica louco ou louca. e está cheio de vontade de te ver nesse momento. O 4 de ouro fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que está com estabilidade e é uma pessoa que não se importa em trazer para você a estabilidade que ele ou ela está vivendo. E planeja sim ter momentos felizes com você, celebrações. E essa pessoa acredita muito que se tiver amizade com você as coisas vão fluir para quem já teve relacionamento e para quem não teve relacionamento. Essa pessoa acredita que a melhor forma de ter algo com você novamente é buscando essa amizade. Então, muitos de vocês vão ter um contato desse ser humano querendo apaziguar uma situação ou dando explicação de alguma situação ou até mesmo contando alguma coisa da vida dele ou dela no intuito de puxar um assunto com você para que vocês possam conversar. Do nada você vai sentir que essa pessoa está diferente. E isso vai te fazer um bem tão grande porque você vai entender que essa pessoa amadureceu. E para você que nunca teve nada com essa pessoa você vai entender que essa pessoa é uma pessoa madura. Mas fato é que essa pessoa vem hoje na sua vida para reconstruir os seus caminhos também. Entendeu? Se a pessoa era um pouco matura hoje já está mais preparada está mais madura ou mais madura e por isso vem somar na sua vida. Vou falar agora para quem está separado. Quem teve algum relacionamento sério com essa pessoa e se afastou. Aí você deve estar falando Igor, mas ele foi um pilantra um safado. Todo mundo erra. Ele ou ela errou não importa. Estou falando aqui que essa pessoa mudou. Para quem agora está conhecendo alguém essa pessoa aqui é uma pessoa madura uma pessoa que se transformou e vê em você a oportunidade de ter um relacionamento. Então para de colocar empecilho quando é falado. Então o que está de sendo falado aqui? Essa pessoa aqui quer te ver. Essa pessoa aqui está diferente. Você que vai definir o que vai acontecer. Não importa. Outra coisa eu já excluí mais cinco pessoas que colocaram palavrão nos comentários. segura a sua onda. Entendeu? Respeite quem está lendo os comentários. Aqui é um canal de respeito. Então o que eu estou falando para você? Se você não quer que a pessoa volte, não importa. É um problema seu, uma decisão sua. Agora respeite quem está no canal e ninguém é obrigado a ouvir palavrão ou ler palavrão. Entendeu? Então tenha respeito com o próximo. Aqui o fato é que esse ser humano aqui vem na sua direção demonstrando amor e carinho e trazendo uma estabilidade trazendo aí equilíbrio e para quem já teve relação com essa pessoa essa pessoa vem querendo fazer as coisas diferentes vem querendo realmente mudanças uma segunda chance e para quem está conhecendo essa pessoa vem querendo te fazer feliz vem querendo conhecer você o fato é aqui gente que a espiritualidade está dizendo para você que as coisas não acontecem na sua vida porque até você duvida então muda isso para que tudo se concretize tá? Falo para você espiritualidade está trabalhando na sua vida nesse momento pode acreditar no que eu estou falando tá bom? Entenda de uma vez por todas quem fecha e quem abre nossos caminhos é a nossa mente a mente pode te derrubar ou pode te levantar aí a escolha é sua tá bom? Eu demorei a aprender isso também gente seja positiva seja positiva tá bom? Dona Maria Mulambo traz essa mensagem para você sua vida vai mudar o que a Dona Maria Mulambo quer falar para você? Chegou a hora de enterrar o passado o que a Dona Maria Mulambo quer dizer aqui? Entenda se você não quer a pessoa do passado enterra acaba com esse assunto tá? Se você tem vícios ou lembra de magos do passado e quer essa pessoa de volta enterra tudo aquilo de ruim que passou senão não adianta a pessoa voltar e você ter mágoa guardada você entendeu? Entenda se você quer alguém do passado esqueça o que aconteceu as briguinhas a falha ou segue a sua vida sozinha sozinha sem essa pessoa agora igual que era a pessoa a pessoa vai começa a falar com você aí você fica ai mas você lembra daquilo aí não vai dar certo nunca gente ou você tira a mágoa do coração perdoa ou não perdoa segue a sua vida tá bom? e para você que está conhecendo essa pessoa esqueça a pessoa do seu passado para você seguir com essa pessoa senão não vai dar certo salve Dona Maria Mulambo te amo vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa opa vamos ver aqui coloque três vezes o número três e a palavra ativar ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida quem ama a Dona Maria Mulambo aí fala pra mim a Dona Maria Mulambo que eu tenho que é da minha vida que fez tudo por mim e faz é a Dona Maria Mulambo da estrada traçada com o povo cigano todos os meus guias são traçados com o povo cigano tá? bom cristal da cor vermelha vou revelar as seis iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa letra Q a letra S a letra I a letra R a letra G e a última letra de hoje a letra H do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa gente que quer te ver logo quem ama a espiritualidade quem acredita em Deus coloque aí nos comentários eu sinceramente eu peço a todo povo cigano que traga prosperidade saúde felicidade harmonia amor na sua vida entendeu? e pra você que alguém fica falando de você te criticando entenda as pessoas só falam de quem tem brilho então deixa falar de você não tem problema nenhum quem concorda coloque sim nos comentários opção três gente é o cristal da cor amarela participe das nossas promoções aonde eu cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 6776 meu site cigano Igor ponto com ponto br tá na descrição do vídeo dicas de banho orações e simpatias maravilhosas tá bom? participe das nossas promoções compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal um homem uma mulher que a te ver logo um homem ou uma mulher que a te ver logo eu vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa bom vamos lá deixa eu beber minha aguinha pra você escolher o cristal amarelo tá essa pessoa que quer te ver logo é um ser humano bem simples isso aqui é um ser humano que fez alguma coisa que te deixou triste pra todas as situações pra quem já teve relacionamento sério tá afastado pra quem tá conhecendo essa pessoa te tratou te tratou mal te deixou triste com alguma coisa que você viu ou que fez e essa pessoa quer consertar isso vai assumir que foi imatura ou imatura vai assumir que agiu sem pensar é uma pessoa que vai querer renovar as situações pra você por isso que quer te ver logo quer te ver logo pra te pedir desculpa pra te pedir perdão pra assumir algum tipo de erro buscando buscando você dessa forma querendo te dar razão e demonstrando sentimentos demonstrando uma energia de arrependimento por algo que possa ter cometido contra você feito contra você é uma pessoa que sim tem sentimentos por você te admira sente saudade sente a sua falta tá hoje essa pessoa está mais madura ou madura reconheceu o erro tá e esse ser humano entende que está colhendo o que plantou por você essa pessoa vem querendo resolver alguma briga alguma discussão e vai te vai te revelar isso por isso e quer te ver logo essa pessoa entende que se te pedir desculpa se te pedir perdão ou se te trazer explicação vocês vão se acertar e as coisas vão se movimentar de uma forma boa essa pessoa aqui a espiritualidade através da Dona Maria Mulambo fala que quer te trazer uma notícia favorável que vai te trazer uma felicidade tão grande porque você também quer e espera algo dessa pessoa e essa pessoa vai te retribuir tudo aquilo que você sente por ele ou por ela vai ser uma notícia que vem com uma alegria pra você vai te deixar muito alegre porque você vai entender que Deus não dorme que a espiritualidade não dorme apenas demora porque não é no nosso tempo mas você vai entender que você vai ser feliz você não veio aqui nesse mundo pra sofrer você não veio nesse mundo aqui pra passar aprovação como muitos falam Deus não vai testar você em nada isso é mentira entenda Deus é um ser evoluído por que razão Deus iria te testar Deus já te deu tudo o que você merece Deus botou você aqui com saúde te deu conhecimento só depende de você pras coisas darem certo entendeu então tira essa balela que Deus tá te testando que você tá sendo testada pra conseguir não Deus não testa ninguém e essa pessoa vem te pedindo perdão porque você é merecedora de perdão dessa pessoa ou dessa explicação que essa pessoa vai te dar e daí você vai começar a colher tudo aquilo que você quer basta você acreditar Dona Maria Mulambo fala você está nessa situação porque você quer não aceite migalhas não aceite Dona Maria Mulambo fala que você pode ter tudo aquilo que você quer se a pessoa quer ficar ao seu lado é do seu jeito se a pessoa quer te conhecer quer investir em você é do seu jeito não se permita mudar pra agradar ninguém você pode sim e se encaixando no jeito da pessoa cada um cede um pouco não seja uma pessoa que você não é que você não vai sustentar isso tá não aceite conselhos de pessoas que querem seu mal ou que te inveja Dona Maria Mulambo fala o seguinte se você quer o amor do passado se você quer corre atrás aceita essa pessoa quer te ver não vai na onda de fulano libertando não quem sabe da sua vida é você não deixa que terceiras pessoas dê opinião na sua vida faça o que seu coração manda sabe por quê é melhor você errar fazendo uma coisa que você quer do que você não arriscar e depois se arrepender de não ter feito entendeu segue seu coração só você sabe a dor que você sente só você sabe a situação que você tá a falta que você sente agora entenda não seja uma pessoa que você não é Dona Maria vamos falar isso quem quiser estar ao seu lado vai pegar na sua mãozinha e vai aceitar você da forma que é pode sim cada um se ajustando ao outro ou a outra só não vire uma pessoa que você não é não faça algo que você não vai sustentar o recado é bem forte aqui tá eu amo Dona Maria Mulambo pra você que tá conhecendo alguém essa pessoa vai te dar uma família vai te dar uma base vai te dar uma estabilidade e pra você que é alguém do passado você vai ter estabilidade com esse ser humano salve Dona Maria Mulambo simples e objetivo simples e objetivo a Dona Maria Mulambo qual o recado que a Dona Maria Mulambo manda pra vocês aqui do cristal amarelo a vida está te dando um novo amor ou uma nova oportunidade com o seu amor saiba o que você vai fazer com isso vou revelar seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer te ver logo eu sou o Cigano Igor se inscreva no canal compartilha esse vídeo senão vai ficar solteiro por mais sete anos solteiro ou solteiro brincadeira tá gente eu falei isso uma vez lá no Instagram a moça compartilhou trezentos e poucas vezes primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa letra U a segunda letra a letra V terceira letra a letra J do nome e sobrenome do apelido quarta letra temos a letra F quinta letra temos a letra K e a sexta e última letra de hoje a letra W do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa sinceramente eu desejo que você que está vendo esse vídeo consiga todos seus objetivos tá gente entenda Deus é um só só muda de nome em algumas religiões acredita em Deus Deus não tem divisão de espiritualidade tá quem faz isso é o ser humano seja uma pessoa boa seja uma pessoa honesta pense no próximo ajude o próximo de uma certa forma eu garanto que a sua vida vai mudar um beijo no coração de todos e que Pai Oxalá abençoe a todos que Zambi cuide de todos um beijo pessoal da África lá que está sempre ligado em mim gratidão a todos vocês que o povo cigano abençoe a todos salve o meu cigano Iago meu nome é Igor o meu cigano é o Iago tá gente gratidão a todos tchau Obrigado.